Essa aí tá bom Ok Escondei a praia aqui Eifrit, boa noite Bom, confesso que eu não lembro o que a gente tava fazendo na última parte Só sei que a gente tinha Pegado muito território E... A gente tava brigando com quem agora, que eu também não sei Ah, os Orcs a gente bateu aqui, né Acho que era o Henrique, né Ou já tem medo de bater no Henrique Ah não, Henrique tá aqui ainda vivo Ok, então é o Henrique que é nosso inimigo No momento, mas vamos jogando que a gente vai lembrando Tá, Astragoth Onde você tava indo, você tava voltando pra fazer um exército melhor, né A gente tava testando ali pra ver se a gente consegue usar o... O caminho do... Do trilho Ok E aí Zay Henrique Boa noite Malcom, onde você tá Malcom Ah sim, terminando de pegar os últimos exércitos do Lokir Então já pode vir pra cá Pra gente destruir a facção dele de vez Beleza Aí pode vir pra cá Que provavelmente a gente vai ter que brigar com esses elfos E aí José José, a gente pode... Talvez também vir pra cá ajudar com esses elfos Embora que eu já vou ter dois elfos Por baixo ou por cima Acho que não sei tão necessário Acho que você pode ir vindo pra... Pra cá O melhor né Vamos ver como é que tá aqui a... O negócio É, não sei, não sei, achei que ainda não dá pra usar Pera com... Você tinha apanhado brigando com... Ah nossa, você tava... Peste de verdade Vocês vão ter que ficar quietinho até passar a peste aqui Tem outro jeito de... De se resolver Ah, o Threat tava aqui perto, lembrei, lembrei A gente tá tirando vocês daqui Tô realmente sai de perto aí que o Threat vai vir tarado em vocês Tá, Gortog... Você pode chegar até aqui... Vrund... Onde você tá, Vrund? A gente abaixou do exército do Ink aqui, né? Vrund... Acabou as provas? Aí sim, velho Agora é só descansar Eu já quero matar todos os meus operários Ah, eu recruto de novo Aqui pode ser como fábrica O frasco de Hachute Dizem que essa ampola contém o sangue de Hachute Embora isso seja provavelmente falso Não deixa de ser uma substância química poderosa que encandece metais Defesa corpo a corpo mais 5 E habilidade de frasco de Hachute Que tira 40 de armadura e resistência a fogo mais 60% Quer dizer, fraqueza Tá Pode pegar aqui Um desse daqui, só pra tapar mais espaço na infantaria Artilharia seria uma boa Vou pegar dois canos dos infernos E vou pegar mais um lobeiro Não sei o que você falou aí, mas eu concordo plenamente, Vrund É, nessa parte já não concordo tanto E aí, João, boa noite, tudo bem? O Gear O Gear tem que estar descansando, tá de férias E o Yobaz é o exército que eu tinha feito aqui da pilhagem Tá Tá, agora que eu mexi toda essa renca de gente Já achei o exército principal do Wink É... O que que eu posso fazer, velho? Hum... Você Isso eu ainda estou recrutando Pode pegar um desse daqui Hum... Você já tem um Cadáver Destroyer Dois Centaos, dois Lobeiros, dois Bacamarts, dois Lança de Fogo de Tor... Na verdade, dois Ferronete Um Torpedo de Trolls Vamos aumentar a capacidade do... Jurados do Ferri Fernal Mais um O bichinho é caro, hein? Vou pegar dois dele É... Não sei o que mais por hora Acho que como você já tem duas artilharias Pega o Rob Goblin mesmo Pra tapar o buraco que falta E você é um herói mago, né? Ou não? É, você é um mago do metal Já que você é um mago Vou colocar um Castelão Infernal Pra te fazer companhia aí Tá, aqui pode colocar Amoitar a mobilidade Amoitar a renda Beleza Depois eu... Quando eu conseguir liberar mais espaço Eu troco mais coisas que fizeram Que iriam pra ser mais maquinário, né? Mas se não tem como eu pegar Não tem muito o que fazer Opa! Deixa eu ver o que tem aqui disponível no cardápio O... O signário esmagador de corne É realmente... Totalmente dos anões do caos Esse bichinho aí, velho Certeza que o corne encomendou a dedo Eu quero um signário esmagador de corne Tá, onde mais eu posso fazer entrepostos aqui? Eu não fiz muitos, né? Armada do Apocalipse O que você tem pra me oferecer aí de recrutamento? Porra nenhuma, muito bom Azazel Porra nenhuma Putrefados de Nurgle Porra nenhuma, perfeito Assim que é bom Onde eu posso gastar dinheirinho agora? Produção de matéria-prima? Pode ser Pode fazer esse daqui também Pode mudar esse aqui pra level 3 Pode ter mais armamento Armamento sempre tá em falta E guarnição Acho que por hora é isso Então passamos Se eu for até checar hoje Quanto que eu tinha colocado pra chegar a invasão Acho que tá entre turno 90 e 120 Então no máximo até turno 110 a gente recebe alguma vida E até então também nas próximas votações Scarbrade tá ganhando Pra você que estiver vendo isso aqui no Corombo Lançado no Youtube Não vai fazer diferença nenhuma Porque provavelmente eu vou estar postando a campanha dele Então vamos para estar aqui Lançado não vai sair Não vai sair daqui Não vai sair daqui Mas vamos lá Não vai sair daqui Não vai sair daqui . 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 Agora que eu entrei aqui, apareceu aqui a bolinha Você está aqui E eu não posso ter me movido nesse turno Mas aí eu consegui me mover pra qualquer um desses outros lugares, aparentemente Interessante Então no próximo turno eu vou teleportar o Stragoth Pra Stratosfera Malcom Malcom, você vem pra cá José Bom, isso é um pedaço Você está aqui Bom, irmão Que linha ferra é essa? Mods Sempre mods Transferram por seu Você pode entrar Não você pode entrar A coluna o Stratosfera O que é o Stratosfera? O que é o Grifo? O Gear, sua peça, saiu, finalmente. Boa. Coloca a reposição aqui. É, a ideia agora é ir pra essa montanha corpunda ali. Pra pegar o Threat. Escolhido de Hachute. Você não vai conseguir fazer nada contra o Ink aí. Vou deixar você aqui fazendo uma emboscada. Se você pegar ele pra machucar, ótimo. Você não vai também. Não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Atira um desse Robb Goblin aqui. Será que tem alguma missão pra derrotar o exército do Ink? Do aliado? Deixa eu ver. Tem que ser aliado militar, eu acho, né? Ué. Eu acho que é só pra aliado militar. Eu vou fazer aliado militar com eles aí. Já que o Daniel é o único que tá me dando unidade nova. E eu não quero. Só se eu pagar todo o meu dinheiro. Espera aí rapidão. Deixa eu esperar aí rapidão. É, já que entrou mais armamento, vamos aumentar de novo aqui a capacidade dos jurados, que essa fatale é muito boa para ter pouca quantidade. Fora isso, com esses 10 mil que sobrou de caixa, eu tenho que tentar deixar o máximo possível de povoados level 3, porque a linha férrea só se conecta com povoados level 3. Então tudo que não tiver level 3 a gente tem que deixar. Por exemplo aqui, se é que tem aqui nessa cidade também de Cataina, eu acho que não tem, mas não custa tentar. Parece que o do marfim vai para ganhar algum recurso de comércio. Aqui não dá para melhorar para o level 3, que acabou o dinheiro, só para melhorar as coisas que pedem matéria-prima. Então tome, tome. Preciso de aumentar o controle, acho que vai dar uma ajuda. Steps orientais está de boa ordem pública, só porque está muito alta que está caindo. E pode melhorar as coisas do dinheirinho. Esse marco aqui, torre esfolada. Se eu lembrar, eu consigo ir no próximo turno, level 3. Provavelmente não vou lembrar, mas... Caso eu lembre... Caso eu lembre, será lembrado. Pois não, Scarbrand, você ficou sabendo que você está ganhando a votação, Scarbrand? Você vai falar comigo sobre isso? Não, Scarbrand, eu vou aceitar, só porque eu sou muito legal. E eu espero que você deixe eu recrutar uma unidade de suas. Está aqui que veio, da onde? Alô, quando? Ah, tá. Nossa, nem melhor que você está cercando a minha cidade. Obrigado, Mergo. Acho que agora o Loker morreu de vez. É, a minha emboscada, obviamente, falhou. Pode morrer, exército. Não vai dar nem para machucar eles numa batalha normal. Não vai dar nem para machucar eles numa batalha normal. Rápido, gente. Gente, peraí que eu vou só ajudar a minha irmã a colocar o lixo pra fora da casa dela, dá 5 minutinhos aí eu retorno, peraí. Rápido, gente. É foda, a pessoa manda mensagem pra eu pedir ajuda, aí eu falo, falo, beleza, tô indo, aí quando eu chegar lá não precisa mais, tá bom, compreensível. Ok, Astragote, vamos testar esse trem aí, esse é melhor do que o trem de São Paulo, vamos lá. Tá, a gente pode ir pra qualquer lugar desse daqui e a gente gasta, de acordo com o ponto que a gente for, um determinado número de materiais. Se eu estiver certo, essa aqui é a nossa capital, os Kulak. E aqui é o pináculo de prata, que é onde tá mais perto das montanhas do Umbri. Nesse caso, eu quero vir pra cá. Olha isso, cara, a gente atravessou daqui até aqui em um turno. Obrigado, Linha Férrea. Economia de tempo maravilhosa. Obviamente depois disso eu não posso me mexer nesse turno, né? Mas, dá uma adianta do caralho. E aí, Zoom, boa noite, tudo bem? O Exército do Zoom, tem cooldown pra usar isso aqui? Acho que não, né? Torre de Gorgoth. Torre de Gorgoth é a que tá lá perto do Yng, né? Que a gente tá brigando agora com ele. Vou descer o Exército do Zoom pra lá. Aqui, nós vamos cercar os Elfos. Fiquei sabendo que madeira mágica dá um bom, ótimo combustível. Peraí, peraí. Tá aqui, eu poderia devastar, mas eu vou deixar como eu tô, já que o clima é adequado. O que que temos aqui? Demador de Lobos pode colocar. Dinheiro. Ordem pública. Guarnição. Morteiro, vai que precisa, sei lá, né? E esse daqui a gente pode colocar também. Essa província vai ser basicamente isso. Lembrei da rocha desfolada, que eu falei que eu ia esquecer. Lembrei, lembrei, rocha desfolada, é aqui embaixo. Lembrei, não esqueci. Rocha desfolada pro level 3, aqui pro level 2. E aqui tem que esperar pegar level 3. Por enquanto, deixa o negócio do morteiro, e esse aqui vai pro level 3. Ok, exército do mal que subiu de level. Malcom, pode colocar pra você, aqui. O nosso querido Gordos, apunhalador, põe vestida. José. José, eu sei que a gente tá usando meios convencionais de momento, mas... Acho que você pode ir pra cá pegar pra mim essa relíquia aqui de Valaia. Acho que você consegue. Porque não precisa ser o exército do Astragote. Acho que esse aqui eu não tinha lido, né? Abokarra. A faminta divindade dos ogros é, na verdade, uma enorme cratera causada por um meteorito tão imenso que quase extinguiu a raça inteira deles. Berkon. Sua gripe não passou ainda, Berkon. Falta só um turno. Segura firme aí, velho. Usei máscara. E para de espirrar na cara do amiguinho. Reservas mágicas pra vocês. Gotog. Você pode sair daí, Gotog. Vem pra cá. Vou colocar aterramento aqui. Vrum de fora, Jakadai. O Inki deve estar vindo aí. Não, ele voltou. Tá, então vem até aqui. Vou formar um bolso cara aqui, ver se a gente chama a atenção dele. Berkon. Ah, isso aí eu que já tinha visto. Bom, fora esse eu já gastei praticamente tudo. Só vou aqui colocar mais uma vez na forja. Pra aumentar a quantidade, acho que, de guarda infernal agora. Pode aumentar de guerreiro também, de que sobrou. Tecnologia. Vamos pesquisar aqui. Chance de emboscada. Controle em província adjacente se houver um exército. Ó, em província inimiga se tiver exército. Vigor perfeito para os centaurinos. Isso aí é interessante. Mas acho que eu vou pra... De feitiçaria aqui. Porque eu não pesquisei essa aqui na outra campanha. Eu quero ver como é que... Como é que são os bônus daqui. Começando por esse daqui, eu acho, né? De atrição. Ser imune é sempre bom a atrições. E pelo que falaram aqui no meu ouvido esquerdo, esse anão do caos, ele concordou comigo. E... Passamos. Próximo turno, a primeira coisa que tem que fazer é construir a gente ter que ir posto no Scarbrand e ver se vale a pena pra ganhar a unidade de corna, né? Vai conseguir mais esmagadores de crânio aí. Porque o esmagador de crânio é praticamente uma unidade mecânica. Então faz todo sentido a gente poder usar ela. Que deve ter sido encomendada pra gente. O que você quer, amiguinho? Cara, esquece os arqueiros de óleo aí, velho. Eu nem sei como é que eles chegaram onde você tava, velho. Mas o grande livro de crânio Chegou chegando. Continua full. Muito obrigado pelo sub, Zay. Valeu pelo apoio. Tá muito estranho não consegui recrutar nada dos guerreiros do caos ali, velho. Nessa altura do jogo já era pra eles ter umas constituições pra liberar pelo menos um cavaleiro do caos pra mim. Subterrópole revelada. Virar abaixo. Caraca, tava alto isso aqui, hein? O que você tava construindo aqui? Central do subterrâneo. Tá certo. Tá, entreposto no Scarbrand. Aqui já tá umas coisas interessantes. Cavaleiro do caos, criador do caos. Eu quero só provir se você tem esmagador de crânio, velho. Se você tiver alguma. Altar militar do caos. O que que é isso aqui? Cavaleiro do caos de corne. Aqui, não. Você não tem nenhum províncio que você recruta esmagador de crânio, velho. Mas aqui também tem touro de corne, né? Touro de corne é sempre bom. Pode ser em Galbaraz, então. Cadê o astragote? A gente vai dar um pulinho aqui na montanha do... Do Hungrim, pra dar um oi. Se os vampiros estão aqui, velho. Não é bem normal. Não precisa usar a subterrânea não. Já tá perto. Próximo turno, eu atago aqui. Comecei a próxima campanha. Então, tá rolando uma votação lá no meu YouTube. Você vai na aba Comunidade do canal do YouTube lá. Tem um link lá. Nesse link tá rolando a votação da próxima campanha. Enquanto eu não tiver perto de acabar essa daqui, que ainda vai ter invasão, eu tô deixando a votação rolar. Por enquanto, quem tá ganhando é o Scarbrand. Então, provavelmente vai ser ele. Vou pegar esse rapazinho aqui que tá fugindo da água. E aí, vamos fazer essa batalha aqui, pegar a relíquia. Ah, esse aqui é aquela que vem um monte de monstros da caverna, né? Vamos lá. Ah, esse mapa mesmo. O mapa da cavernona aqui. Esse mapa que eu lembro que vai sair muita coisa de projétil... Pô, esse aglomeradinho aqui. E esse aqui, velho. Tá tendo uma festinha aqui? Esse cara tá tudo junto, velho. Vai sair muito petrichifre desse caminho ali que eu lembro, velho. Vamos deixar ele lá na frente com os carinhas. Tá, você pode ficar aqui. Tá, barato! Tenta ficar quietinho que a gente tem retaliação de vestida, né, velho? Que o Ogre é embaçado. Temos dois voadores. Tá, vai ser perfeito pra gente pegar a artilharia que eles têm lá atrás. Abata o campeão do Bokarra. Vamos abatê-lo. Isso aqui antes de abater, eu preciso arrumar uma formação. Ih, como tem esse excelente ponto aqui, eu vou ter que avançar o canhão. Então não adianta ficar aqui. É... Vem pra cá. Vamos lá perto pra dar um oi. O companheiro é a relíquia de valaia. Será recuperada, fique tranquilo. Calma aí que a situação de magia aqui tá tensa e ligam a mate. Mas pode vir aqui, ó. Pegar esses manda-ferro. Os Kadek estão conseguindo atirar, então fica quietinho aí. Eu vou invocar o Kadek pra ajudar a destruir esse cara rápido. Eu vou invocar o Kadek pra nossa presença. Grita aí, então é normal. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Acho que eu terei que pegar esses Bacamarts e deixar eles mais... No cantinho aqui, velho. Bacamarts é complicado de você deixar ele atirar uma boa. Vem pra cá, vem pra cá. Pegar esse... Pança ardente aqui. Armadura pra todo mundo aqui. E aí, velho. E aí, velho. Surtamos alguma coisa. Fera esse agito dentro da boca. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. Deixa todo mundo cego aqui. Entra a galera. Flashbang. Vem lá. Vamos voltar pra lá. Menos dosidos. Edw мúcにしてるの〜 Agora que eles já engajaram aqui, vocês podem ir para cá, lobeiros. Sai daí a racha cuca. Pega aqui, pega aqui. E aí, Whisky, boa noite, tudo bem? Cuidado que os pichumbos estão chegando aí. Não vai atrás. Não vai atrás. E aí, Whisky, o Regimento Anomado está chegando perto aí. Fala nele. Briguinha de coisa pequena aqui agora, hein? Eu vou parar as letras nesse petrichifre aqui, embora já está quase correndo. Não, só o Púrpuro não vai para aí. Achei que estava em missão de missos. O Púrpuro não vai para lá. Me dei a relíquia agora. Faltam só os gargantadores aqui que morreram aí, por isso que falava isso. Vamos pegar ele na porrada aí, velho. Vamos pegar ele na porrada aí, velho. Ah! 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 A honestidade é fr pensar Brett. Falta algum? Beleza. E reposição? Talismã de obsidiana. Armas embruídas de força arcana ficam em silêncio quando se aproximam de um talismã de sombras extremas. Ah, é aquele tasmo aqui, ela tira ataque mágico. E ganhamos aqui um Gento de Cura de Valaya. O Bálsamo Curativo de Valaya é uma runa protetora que foi usada pela primeira vez para proteger os Dawei da magia hostil, a qual eram expostos durante as incursões dos poderes destruidores à realidade. Permite reposição em território estrangeiro, perfeito. Controle mais 5, habilidade névoa enegrecida, que dá aqui um dano em combatentes. Defensa corpo a corpo, mais 5 e resistência física, mais 10% para todas as unidades do exército. Muito forte, você tá aí vendo. Tá, pode colocar aqui. Desenvolvam a atenção do seu exército. Você pode colocar mais mira. Basta um ajuste maroto nas lentes para que os alvos se tornem maiores. Aqui reservas mágicas e sol púrpura de novo. E vem agora aqui para o pico da Pirambulação. Não vai ter ferrovia ainda, para o level baixo. Aqui você só perdeu um Hobgoblin. Que morreu para a gripe. A gente tá indo para o level 3, sem fazer nada. A gente tá indo para o level 3, sem fazer nada. Coloca o de renda aqui. E o de reposição. E o de ordem pública. Mas provavelmente não é muito para recrutamento mesmo, já que tá no front. A gente tá indo para a ponte. Fora o Jakkadai. O Henrique nem se mexeu. Ah, não se mexeu sim, vai. Ficou na frente. Quem falou que vinha para cima. Farei o mesmo. E vou parar na frente dele aqui com o exército. E eu desafio o Henrique. Só que eu também me recusou a tacar nele e acampar. E a vantagem. Ahn, você amiguinho. Vem para cá. Nesse turno foi todo mundo. Aqui na forja. Vou aumentar a capacidade dos glaives de fogo, porque eles são muito bons. Não tenho muito dinheiro ainda, mas... Tem coisa para melhorar ainda. Então... Sempre estou usando mods. Whiskey. É, agora eu tenho dinheiro para mais nada mesmo. Então eu só vou passar o turno aqui numa boa. Compris? Eu só quero dar um? Eu só vou passar o pericão. Mas você não tem mais nada mesmo. Não, eu quero dar um praia. Eu vim aqui Pô, aquela famosa lei né, é só eu brilhar que começa a mandar áudio Delay, nenhum com escuro pra entrar no longe eu escuto aqui, na moral Tudo da hora esse bicho Futuro dos Dauizar Os ferreiros demoníacos de hoje são os profetas e feiticeiros de amanhã Quanto mais experiências tiverem com a máquina de guerra dos anões do caos, mais fortes serão suas tropas Chances de contrair tempo de magia é mais 15% e capacidade de heróis mais 1 para feiticeiros de ferreiros demoníacos Ok Asteca gosta, tá na hora da gente brigar com o rei matador aí Já tô vendo alguns exércitos dele aqui Mas a gente vai pra cima dele mesmo assim Olá, Hungrim Pode começar aqui pegando como fábrica Tira esse daqui Tira esse daqui Se for pro level 3 já começa a brotar exército aqui Malcom Acho que a gente chega a tempo desse cara aí, tá de boa José Você pode teleportar agora Aproveito que eu não gastei a bagaça ainda E esse aqui não tá conectado? Não tá né, na verdade Acho que o cara aqui Azorn vai estar Não, também não Pare dos chifres Daqui 5 turnos só Aí é fato Aí realmente me quebra Sem chinelo Tá level 3 Tá level 3, tá perfeito Vai ser aqui que a gente vai teleportar Aqui eu vou fazer também o mármore, aproveitar Uma mina aberta onde os anões do caos E seus operários cortam esse cavo e explodem Para estragar o calcário da rocha Aqui também Exército aqui Exército do Zumi Vamos aqui pra cima Do Tred que saiu correndo E esses aqui Apenas o Zumbatru Anda que resistiu Vamos aqui pra cima do Tred que saiu correndo E restriu o resitência que eu ia ter E saiu correndo Beijo Veja a resistência do Zumbatru aqui, porque sim. Guarnição também. A construção de reposição. E o de dinheiro. Aqui pode colocar pra você cães dourados. Sobrevivencialista. O Zerg está recuperando ainda, mas pode ir vindo pra cá. Até se chegar perto do front você já vai recuperar o Zerg inteiro. Gotog. Gotog acho que daí de onde você está não dá pra teleportar, porque aqui em Katai não tem sistema de ferrovia. Esse país desatualizado é foda. A gente tem que subir até mais ou menos a montanha do porto do Poká. Vrund. O Inki não veio pra cima, mas ele se escondeu na cidade. E ele se escondeu na cidade é muito melhor pra gente. Porque se a gente ganhar dele, o exército dele sobe. Então vamos lá bater no Inki com os nossos maquinários de guerra. Tá, deixa eu mutando. É foda. Dá trabalho, gente. Dá trabalho, mas vale a pena. Tá, canos do inferno fica aqui. Tôrinhos. Tôrinhos. Tôrinhos fiquem aqui. Não sei se eu vou usar vocês ainda, mas fiquem aí. Lobeiros. Provavelmente eu vou ter que jogar vocês em algum arqueiro deles escondido. Que tem Guerreiro das Sombra lá que vai dar trabalho. Eu vou deixar esse altar secreto de Khorne junto com os Kadai Fireborn. Começo acertando os arqueiros aqui pra eles ficarem quietinhos na deles. Aqui você vai dar trabalho. Ui! Subi daqui, meu É, meus bichinhos voadores Vamos derrubar aquela torre de magia ali A moção caiu Pancada neles Vou até invocar outro cadar aqui pra ajudar vocês Pega eles Então eu vou avançando vocês aqui Já vai na moralzinha Isso aí tá com voador, né? Eu não quero separar muito vocês não Porque tem muita arqueira aqui Isso aí vai dar ruim Vou jogar o famoso Mangralma aqui pra dar um debuff Cadai Destroyer Vem junto com essa galera aqui Aqui destruiu a bagaça Beleza Tem um lança-7 lá na frente Vai lá pegar ele Ou melhor Esse sozinho não vai destruir Não, vai lá pra cima mesmo Dá uma liçãozinha pro cegueiro das sombras aqui Não se mexe com o boi puto Porque o boi puto é muito puto Ele até cospe o fogo Vai boi puto O cara tá tomando stun Tá sopro fogo, não precisa ir mais Vamos pegar esse arqueira aqui Vamos pegar essa arqueira aqui Que não quer atras Porque arqueira é papel O que é isso? 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 O guarda fênix é problemático O que é isso? 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 Não, não vai não Agora deve dar para vocês irem para cima Tem muita pressão para segurar sozinha O que é isso? 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 Calma aí, calma aí, calma aí O que é isso? O que é isso? É isso que você prometeu ậu em Cerca, Franca No por exemplo Não tem ninguém O que é isso? Eu vou para o dos direitores É isso que cinco vezes Quando atacamos Tentava voltar lá para ajudar, mas não tivera tempo não Vuita águia brotou ali Vira aí e dá bala, vai que vocês matam alguma coisa Um de vocês sozinho, a gente bate na águia Vai atirando ele agora aí Maldito seja Henrique Aqui Maldito seja Henrique 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 Quem vence? Três touros muito putos ou um dragão lendário? Maldito seja Henrique Não deu para fazer a inscrição? Inscrição do que? O que aconteceu? Ué, porque que não deu? O que aconteceu aí? Chegou agora o Henrique cai O Gorn destruiu meus dois canhão É fado Maldito seja Henrique Eita porra quem mandou isso aqui Que isso hein Vale dar só uma Helena ali Tá Tá Henrique conseguiu cair aqui finalmente Tá, vem para cá agora Eu realmente não achei que essa galera ia franhar tanto para uma águia Mas ok né É que não é uma águia normal também, é um nobre né Faz sentido É um nobre é ante grande Então esse boi aqui vai de férias Vamos dar uma vez para que ele lança setas ali da frente Você pode ir embora, lobeiro Deixa fugir não, magia nele Deixa fugir não, magia nele Vamos para lá para ajudar ali Vamos para lá para ajudar ali Vou roubar essa Helena Toda batalha é um show de luz com os anuízes do cavalo Bom, com isso a gente começa a destruir o Enrique de vez